Pessoal, eu tô dando um problema muito sério no meu canal devido a falsos strikes que eu tenho recebido. Isso diminuiu muito o alcance do meu canal e esse vídeo vai ser muito pouco recomendado por meus inscritos. Então se vocês puderem deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos vai ser uma grande ajuda. Porque esse vídeo vai acabar só chegando nas outras pessoas se vocês compartilharem. Não podemos deixar esse golpista vencer. Obrigada, pessoal. Bom dia, eu sou a Gabi e hoje eu vim mostrar pra vocês como é ser perfeita. O lance é ter organização no seu material. Uh, me empresta uma caneta dessa? As cores das canetas precisam estar organizadas em ordem alfabética. Se eu te emprestar, vai ficar desorganizada. Nossa, que frescura. Ah, não é não. Ei, Gabi, quer um Kit Kat? Quero sim, obrigada. Lembre-se, sempre faça a coisa certa, mesmo que isso ferre você, viu? Professora, ela tá colando. É importante lembrar que você tá contribuindo pra uma sociedade melhor. Eu nunca jogo meu lixo numa lixeira normal. Sempre procuro por uma lixeira reciclável pra descartar. Mesmo que eu nunca encontre lixeiras recicláveis no meu bairro. Professora, professora, eles... Eles pegaram a resposta do trabalho na internet. Eu peguei a pergunta na internet. É... Gabi, o que você tá fazendo? Tô separando os M&Ms por cores. Ah. Enfim, quer ver um filme comigo? É esse aqui, dizem que é muito bom. Ah, mas é claro. Pera, você não baixou isso pirata não, né? Ah, você faz perguntas demais, Gabi. Bem, vamos ver logo. Mas... Anda! Tchau, tchau.